Ah, tá voltando, olha só. E que bom. Ah, tá bem. Tá muito bem. Ah, esse swing aí, o tornozelo já tá tudo muito certo. Se ela sentir alguma coisa, vai ser amanhã, depois que o corpo esfriar. A conta só vai amanhã. É, hoje tá tudo ótimo. Olha só. A aula do reino da reciclagem. Reciclar é preciso e é preciso mesmo. Reciclar, reutilizar. Por isso que eles vão reciclar a ala em carro. A cabeça é toda de copinho de plástico, viu? Eito parece um perro de antigamente do Renato Lácio. Eles têm que entender que não existe lixo, né? Tudo joga fora do planeta, é algo pra algum lugar que o país. Exatamente. A ala energia que vem do sol, nessa cidade completamente integrada à natureza, a energia seria solar. Ainda uma opção, infelizmente, muito cara pra utilização, né? A gente espera que realmente isso se torne cada vez mais acessível. O país como o Brasil, então seria incrível, né? Bom, e aí vem o último carro. A minha felicidade mora nesse lugar. O sol de Nisa soando no meio de duas ondas. Uma praia indígena. E é curioso que em vez do Abrealas, que todas as escolas trouxeram a Abrealas acoplado, né? Ele, o Paulo, traz esse último carro acoplado. A mensagem do... Onde moram os sonhos. Onde moram os sonhos. O nome do engano. E todos com a mensagem da vida e da educação. As plantas são naturais, viu, gente? Foram colocadas dez dias atrás. São plantas naturais. O Cristo vem com a mensagem de pedido de paz. Dois cristos no desfile, né? Lá na frente. Aí eles formam a favela urbanizada, né? Os maravos. É, a comunidade ideal, né? Com creche, escola, bombão, saúde. Saúde. Prontinho, o que que fez o Casagrande ganhar esse respeito do jurado? Ó o Paulo ali, ó. Ó o Paulo Marro daí, ó. Já, já fez. Onde que o Paulo Marro tá? Grande. Encerrando o desfile da Unidas Atitudes. Tá lá no final. Curtinho.